Uma das questões que merecem análise urgente do Congresso Nacional é a questão do Pacto Federativo. A história recente do Brasil indica que nós vivemos hoje um período em que temos uma concentração enorme de recursos na mão do governo federal. Com isso, com essa centralização, nós estamos vendo o dinheiro muito mal aplicado, inclusive com inúmeros escândalos de corrupção. Nós defendemos a tese de que esses recursos devem ser mais bem distribuídos também com estados e principalmente com municípios. Nós temos um governo federal com abundância de recursos e péssima gestão. E municípios que não têm recursos nem mesmo para pagar a merenda escolar ou o transporte público ou até a folha de pagamentos. Essa situação injusta tem que ser revista. Portanto, o PSDB defende a reforma do Pacto Federativo, que já podia ter sido realizada há muito tempo pelo governo de Dilma e Lula, que tinha ampla maioria no Congresso Nacional. Ocorre que o governo do PT prefere a manutenção da situação que está para fazer a barganha, distribuir cargos em troca de apoio parlamentar e esconder as falcatruas do governo. Nós, quando chegarmos à presidência da República, sem dúvida nenhuma, trataremos com grande interesse desse tema, criando maior equilíbrio para que estados tenham mais recursos, para que municípios tenham mais folga orçamentária e para que a União, o governo e os ministérios sejam uma máquina muito mais enxuta e muito menor.